Olá pessoal, hoje trago-vos uma opinião sobre The Hobbit e se há alguma indicação que eu realmente gostei do livro é que não tenho apenas uma edição do livro, mas tenho três edições do livro, mais as versões extensas do filme. Não há dúvida que eu realmente gosto do The Hobbit. Tenho pena de não o ter lido quando era miúda, porque acho que é uma história, ela foi escrita para quando os filhos do Tolkien eram pequenos e era uma maneira de os entreter, mas eu realmente gostava de ter lido quando era pequena porque é uma história que me faz recordar muito as nossas histórias tradicionais, de aventuras e de partir para... partir para uma... quest? Como é que se diz quest em português? Partir para... com o objetivo, neste caso Bilbo e os anões partem em direção à Misty Mountain. É normal que eu tenha alguma confusão com algumas coisas entre português e inglês porque eu estou mais... neste momento estou mais ligada à versão inglesa e à mesma... aos filmes e por isso mesmo ser Misty Mountain e não Montanha da Neve ou alguma coisa qualquer assim que seria a tradução em português. O objetivo deles é chegar lá e recuperar o tesouro que era do Thorin, Oak and Shield e ao mesmo tempo vamos ver uma série de aventuras que eles vão ter pelo caminho. Para mim a melhor parte do livro é realmente as aventuras que eles têm no caminho e é a parte mais divertida da história. Se nunca leram Tolkien é um dos livros por que eu recomendo começarem porque não é tão extenso como o Senhor dos Anéis, não tem tantos detalhes e é uma maneira da pessoa a ambientar-se à escrita do autor. E depois há perlas como esta que é ilustrada pelo Alan Lee e os anões quando chegam à casa do Bilbo e o Gandalf também. Esta edição é toda ilustrada e por isso está cheia de perlas. Esta, por exemplo, que são outra das aventuras que eles têm enquanto não chegam às montanhas. Em português só conheço estas edições da Europa América, mas as capas também são muito bonitas, por isso de qualquer maneira acho que vale a pena. A letra é um pouco pequena, mas o livro lê-se muito bem. Eu já não me recordava. Tinha... Também tem ilustrações. Esta ilustração é feita pelo Tolkien. Se viram o... Aliás, as ilustrações que estão neste... Na edição da Europa América são todas pela mão do Tolkien. São a preto e branco, infelizmente, perde-se um bocadinho das ilustrações. Esta pertence a ser a preto e branco, mas as outras duas que eu mostrei anteriormente são a cores, são a aguarelas. Portanto, perde um bocadinho nesta reprodução. Mas eu acho que as mostrei no meu vídeo, em my bookshelf, J.R.R. Tolkien. Porque há um livro que eu esqueci de trazer para aqui agora, que foi relacionado com as ilustrações que o Tolkien fez para o Hobbit. Se tiverem interessados um vídeo de opinião sobre aquele livro, digam-me nos comentários, porque eu posso mostrar-vos, se calhar, algumas das ilustrações assim, o maior detalhe. Isto é a montanha. E é o portão principal, ou a porta principal. A outra edição que eu tenho é a edição com capas igual à do filme. E, pronto, esta é só mesmo. Também tem as reproduções das ilustrações da preto e branco. Por acaso, acho que estão um bocadinho melhores do que as reproduções da edição portuguesa. Da edição que eu tenho portuguesa. Engraçado, só estou a encontrar ilustrações diferentes. Mas é muito interessante. E, realmente, o Hobbit, eu acho que é um livro que é mais para crianças do que o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem uma complexidade muito maior na história e na ação, e na quantidade de personagens que tem, do que este livro. Comparação do livro e do filme. Neste caso, os três filmes. Eu acho que foi completamente, quer completamente desnecessário, um livro tão pequeno ser transformado em três partes. É claro que isso permitiu explorar muitas das aventuras que eles têm pelo caminho, que é um ponto positivo, na minha opinião, porque é a minha parte preferida. Mas, por outro lado, há detalhes e personagens que continuam a não aparecer. E, como são personagens que, por acaso, até gosto, é um ponto negativo. E outro ponto negativo é qual é a necessidade de ter três filmes de três horas. Eu não acho que haja necessidade. Se quisessem dividir em dois, ok, era possível. Agora, três filmes. Acaba por ser extenso demais. Pronto, a imagem é fantástica. Sim, sem dúvida. Mas, houve depois alterações que eles fizeram para o filme tornar-se um bocadinho mais interessante. Criaram ali um romance que não existe no livro. Houve ali pequenas alterações que eu, pessoalmente, não achei que elas não acrescentam nada. Criaram uma personagem feminina nos filmes que é uma elfo que não existe no livro e eu não acho que acrescente nada de nada à história. É um caminho da história que só serve para encher, que não acho que seja relevante para a história geral. Porque a história não deixa de ser à volta do Bilbo Baggins, o Hobbit. E não deixa de ser, Bilbo foi um dos primeiros Hobbits a sair da sua terra e a explorar o mundo, a ter aventuras, a dar-se com outros povos e com outras culturas. E essa foi uma parte realmente muito interessante. Porque é o galacto de sairmos de casa e de ir experimentar coisas novas. E nesse sentido, acho que a obra, o livro, é muito interessante porque realmente dá para explorar muito bem essa vertente. Nos filmes perde-se um bocadinho essa sensação de que, pelo menos na minha opinião, que o Bilbo é a personagem principal e que aquilo tem tudo a ver com o desenvolvimento da personagem. Também convém dizer que a minha perspectiva é de uma pessoa que viu e leu sempre, primeiro, O Senhor dos Anéis, em vez de começar pelo Hobbit. E isso também condiciona, de certa maneira, a minha perspectiva, tanto sobre o livro como sobre os filmes. E esta história, para mim, tem muito mais a ver com o Hobbit, com o Bilbo, do que o resto. O resto é só uma maneira da personagem se desenvolver e de crescer para depois, mais tarde, no Senhor dos Anéis, ter o seu papel, ter a sua responsabilidade, ter a sua maneira de ser. O Hobbit é um excelente livro para miúdos e graúdos que gostem de histórias com aventuras. Não acho que sejam os livros que tenham mais fantasia, em comparação com outros. É claro que é um mundo fantástico, é claro que tem criaturas fantásticas, sejam os elfos, anões, dragões, mas eu acho que não é esse o fogo principal da história. É uma história que, para quem gosta do género, que nos faz sonhar e que nos faz entrar numa aventura fantástica. E por isso mesmo, acho que é uma obra que é recomendável para praticamente qualquer idade. Prefiro o livro aos filmes, apesar de gostar dos filmes, porque continuo a preferir o livro. Acho que o livro é muito mais rico, cheio de pequenos detalhes, apesar de não ser tão detalhado como o Senhor dos Anéis, tem pequenos detalhes fantásticos. O mundo que o Tolkien cria é realmente um mundo, à falta de outra palavra, fantástico. Vamos contar quantas vezes é que eu disse fantástico neste filme, neste vídeo. Fazer reviews, realmente, de um livro que nós gostamos muito, é um bocadinho difícil. E daí, parece ser, estar um bocadinho perdida naquilo que estou a dizer. Não eu me quero tornar repetitiva, mas, realmente, é um livro que eu recomendo para quem gosta de livros de aventura. Que, essencialmente, é o que eu acho que o livro é. Tem bastantes personagens, porque os anões são mais que as mães, mas não é complicado seguir a história das personagens, em comparação com outros livros, com o Senhor dos Anéis, por exemplo, ou com outros livros de fantasia, que a estrutura familiar das personagens principais é tão complexa que, antes que a pessoa percebeu alguma coisa, não percebe nada. A parte principal, para mim, é o Hobbit e o desenvolvimento da personagem do Bilbo, e como ele cresce e aprende imensa coisa. Eu acho que, como livro de aventuras para criança, é fantástico. E leio o livro. Os filmes são interessantes, têm uma excelente imagem, excelente banda sonora, adoro a banda sonora do The Hobbit. Mas, acho que a extensão que eles fizeram dos três filmes foi um bocado desnecessária, e algumas das alterações foram desnecessárias. Já viram os filmes? Já leram o livro? Digam-me se concordam comigo, não concordam? Se nunca viram, se ficaram com curiosidade, digam-me nos comentários. E espero que este vídeo tenha sido fantástico. E até ao próximo vídeo.